Pessoal dá uma olhada pra vocês verem o que é peixe É lambari Olha o que é lambari Meu Deus do céu É muito lambari Se tivesse um pouquinho de quilera pra jogar aqui Pra ver o tanto que ele ia juntar aqui Pra você que é pescador amante da pesca Dá uma olhada pra você ver Isso aqui é de Encher os olhos de lágrima Olha que maravilha Olha pessoal Eita nossa senhora Lindo não? Olha Olha aí Pessoal dá pra vocês verem que o sol tá muito forte aqui É peixe demais É peixe demais da ponta Olha aí Eles veem a gente e eles veem tudo correndo Olha Eu acho que é isso atrás de comida né O rapaz trata aqui Lindo hein Olha que maravilha pessoal Que tô aqui Lugar muito maravilhoso aqui Deve ter muito, muito, muito peixe nesse lugar aqui Proibida pesca É só pra você olhar mesmo Apreciar a beleza Nada de tá mexendo aqui não E é desse jeito que preserva e conserva as coisas né Sabe querendo ou não Mas no meio de 10 Sempre tem um que Não vai preservar Vai acabar Estragando O que a gente tem de maravilhoso Pessoal espero que tenha gostado do vídeo Um vídeo curto Gostando pra vocês E um pouco das belezas Que a gente tem aqui no nosso interior Se gostou Deixe aí seus comentários Comentário Posso estar vendo que é você No seu canal Se inscrevendo Beleza Pessoal Até o próximo vídeo E um forte abraço pra vocês E um abraço pra vocês